Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou receber aqui em casa os meus pais, a minha avó. Desde o aniversário do meu pai eu combinei com ela, né, dela vir aqui em casa e ainda a gente não tinha tido a oportunidade, né? E aí hoje dá pra ela vir, então eu vou aproveitar meus pais e trazer ela aqui pra casa. E eu vou preparar, gente, uma feijoada, porque esse tempinho tá ótimo pra essa comida, né? A gente sempre coloca a culpa no tempo pra gente poder comer. Mas realmente, gente, um frio pega essas comidas assim, né? E eu amo, gente, é assim, é o segundo prato que eu mais gosto. Eu amo também churrasco, aquela farofinha, o arroz. E hoje eu vou fazer a feijoada com uma farofinha de cebola, vinagrete, arroz branquinho. E aí a gente tem que ter aquela couve, né, aquela laranjinha. Eu vou mostrar pra vocês todo o processo aí, tá bom? Então deixa aquele like aí e bora pro vídeo. Começando aqui cedo, gente, porque eu gosto de deixar a feijoada dar uma curtida antes, né, da gente comer. Vamos ver se vai dar tempo, né? O feijão que eu vou usar é esse galante aqui, ó. Ele é muito bom, tanto carioca quanto preto. Coloquei aqui um quilo mesmo. Eu acho que vou fazer um quilo. Outras vezes eu já mostrei pra vocês cozinhando feijão. Eu já falei que eu gosto de colocar um limão espremido aqui, né? O suco de um limão. Porque ajuda a eliminar aqueles gases que fazem mal pra gente, que é o fitato, né? Então eu espremo aqui o suco de um limão e deixo aí de molho por mais ou menos 30 minutos. Eu gosto de colocar também as rodelinhas assim, ó. Pessoal, eu comprei aquele kit feijoada, sabe? Que já vem semi-pronto, né? Os trupicos. Eu chamo esses pedacinhos que a gente vai, que leva no meio do feijão de trupico. É, tô imitando um tio meu, que ele sempre fala assim, aí eu peguei mania. É, aí aqui tem orelha, tem pezinho, rabinho, não sei se tem, eu não vi não. Aqui veio também a linguiça, que tá aqui de baixo. E eu piquei uma paio também, coloquei aqui por cima. E bacon, ó. Agora, esses aqui, eu já olhei direitinho, limpei, deixei no jeito, mas eles vêm bem limpinho. Só alguns cabelinhos que tinha, que eu sapequei. Que é muito desagradável, né, gente? A gente pegar aquele, a orelhinha com aquele pedaço cheio de cabelo. E aí, ó, aqui a linguiça e o bacon, eu vou fritar antes de colocar no feijão. Agora, esses aqui não, esses aqui já vai direto no feijão e cozinha junto, tá? Então, aqui já coloquei a frigideira pra aquecer. E aí, eu vou colocar aqui, ó, a linguiça e o bacon pra fritar. Já vou fritar tudo junto aqui mesmo, tá, gente? Não vou separar bacon da linguiça, não. Aí, eu vou dar uma fritadinha aqui. E aí, logo em seguida, eu já coloco o feijão pra cozinhar. E aí, já vou colocar junto aqui, ó, esses pedaços aqui também. E o feijão aqui, ó, já chupou bastante a água, tá vendo, ó? Já deu uma crescidinha aqui. Aí, eu vou escorrer essa água, lavar esse feijão aqui. Bom, gente, ó, coloquei o feijão aqui dentro. Resolvi fazer só meio quilo porque deu feijão demais. E não vai nem caber nessa panela toda aqui junto com as carnes aqui, né? Aí, esquentei uma água aqui, ó, já vou colocar água aqui pra poder cozinhar. Vou colocar aí, tipo, uns dois dedinhos acima, tá? Do feijão. Agora, eu vou colocar aqui, ó, essas carnes aqui. Deixa eu colocar antes de colocar água, né, pra não espirrar. A linguiça mais o bacon, que eu fritei, né? Virar também. Eu não gosto de colocar no finalzinho, não. Eu já gosto de colocar tudo junto pra cozinhar. Porque já vai pegando sabor e aí os ingredientes ficam escurinhos, né? E senão, gente, fica assim, tudo branco, sabe? Eu gosto de cozinhar junto porque além de dar sabor, aí os ingredientes também ficam da cor do feijão. Pelo menos, mais ou menos, né? Ó, eu não vou colocar sal. Essas carnes que eu comprei no kit feijoada, elas não vêm salgadas, tá, gente? Então, por isso que vocês não viram eu colocando, ferventando água e colocando nelas. Mas até então, eu não vou colocar sal. Vou deixar pra temperar no final. Vou colocar aqui umas folhinhas de louro. Vou colocar um tabletinho, ó, de caldo de carne. Eu vou desfazer ele assim, igual minha mãe fez. Que é melhor pra ele cozinhar aí no meio. Vou agora aqui ligar o fogo e colocar pra cozinhar. No finalzinho, eu falo quanto tempo que ficou, tá? Vou colocar até o timer ligado aqui do fogão. Porque aí eu falo pra vocês certinho o tempo que ficou e o tempo de cozimento, tá? Tchau. 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 O arroz tá aqui, ó, né, pré-cozido, né? Vou colocar a segunda água daqui a pouquinho. O feijão de jorilho aqui tá cozidinho, gente, que delícia, viu o cheirinho. E depois eu vou fritar um alho e vou virar tudo em outra panela Vinagrete também já tá pronto na geladeira E agora aqui, ó, vou fazer a farofinha de cebola Eu triturei ele nesse triturador manual aqui Ele é ótimo, né? Eu sempre falo com vocês, aí se vocês não têm, adquira Inclusive, lá no Porta Tempero JH tem promoção Acima de R$180,00 em compras Vocês ganham um mini processador desse daqui, tá bom? Tem cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela pra vocês Então aproveite aí a promoção Vou deixar aqui, gente, ó, aquecendo a frigideira Pelo menos aí umas 5 colheres de sopa, tá? Que eu vou colocar Aqui tem 3 cebolas médias trituradinhas Olha só, a manteiga aqui já derreteu, né? Agora eu vou vir com a cebola Essa farofa aqui, gente, tem que ter um pouquinho de paciência Porque a gente tem que mexer ela aqui toda a vida A gente vai banhando aí a cebola nessa manteiga Vai mexendo sempre, tá? Até a cebola ficar bem douradinha, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha só, pessoal, aqui a manteiga deu uma reduzida, né? Ó, tá vendo? Aí a gente continua fritando aqui Na hora que essa cebola estiver dourada Aí a gente vem com a farinha, tá? Eu vou colocar essa farinha aqui, ó Farinha de mandioca crua Tem a torrada embaixo, mas vai cair aqui a crua Eu coloquei no mesmo pote Então só vou esperar aqui a cebola fritar mais um pouco Prontinho, gente A farofinha ficou pronta Essa farofa, gente, parece ser tão simplesinha Mas ela fica muito saborosa, viu? Depois eu vou virar em outra basilinha Olha só, gente, como que tá aqui, ó Bem cozidinho Olha só que delícia Aqui, ó, nessa panela eu já coloquei um pouquinho de banha E agora eu vou colocar alho Vou colocar aqui, ó Vou colocar aqui, ó, um pouquinho de água Pra dar uma raliada aqui um pouco, ó Porque ele tá bem grosso Olha só, gente, que bonito O cheirinho tá bom, viu? Eu vou aproveitar também, ó Já vou colocar a segunda água aqui no arroz A feijoada aqui, agora eu vou provar o sal, né? Ver como que tá aqui de tempero Pra me ajustar Esqueci de falar, gente O feijão ficou 30 minutos, tá? No fogo O pessoal já chegou aqui em casa Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui o nosso jantar, né? Olha que delícia Tem gente que não gosta de comer feijoada à noite, né? Mas aqui a gente não importa com essas coisas, não, gente Olha que linda que ficou, gente Ficou bem cremosinho Olha só Ai, tá maravilhosa Viu que eu já provei aqui Olha o arrozinho Ficou bem solto Coloquei a pimenta biquinha só pra dar um enfeite Aqui couve laranja A couve eu deixei crua mesmo, tá? Cortei assim fininho, ó E a gente vai tempera como salada mesmo, tá? Não fiz refogadinha, não Porque tem gente que gosta Tem gente que não gosta Então eu preferi deixar ela assim crua mesmo Aqui, gente O vinagrete, ó E aqui a farofinha de cebola Então ficou assim, gente Olha que lindo que ficou Já ia esquecendo, gente Fiz um suco também de maracujá Olha só E tem refrigerante também na geladeira Olha todo mundo Tava até falando com a minha avó Vó, não sei se eu vou ser aprovada Porque a senhora é cozinheira de mão cheia, né? A minha avó, só a mãe que é As duas As duas é ótima cozinha Nossa senhora Aqui, mãe A avó não sabe cozinhar, não Pois é Da cebola queimadinha, né? Pois é Pai aqui, gente No cantinho Os meninos tá lá Não mostrei ainda, né? Entertido Ali no telefone Olha o outro aqui, ó Nosso Deus Tá fazendo a festa Gente, ele ama quando a casa tá cheia A Cecília também veio, né? Meu amor Então vamos lá, gente Jantar Vamos ver se vocês aprovam O meu tempero Ainda tá escondendo Atrás do Lourenço E aí? Será que a feijoada tá boa? Então vamos lá, papá Vamos Vamos embora Comida da Dom Terezinha Pra faltar uma couve, não É mesmo É angui couve, né? Sempre é angui couve Chega na casa dela A gente é angui couve É mesmo O vô, né? Gostava muito Então o meu pai puxou ele O meu pai tudo é angu Tudo é angu, é Eu gosto So just sit with me Talking to the night Into the morning Building chemistry I don't think I ever wanna go Come closer next to me Try to find another way to say this But I think, I think We were meant to be Oh, we were meant to be Oh, we were meant to be Oh, we were meant to be So just sit with me Talking to the night Into the morning Building chemistry I don't think I ever wanna go Come closer next to me Try to find another way to say this Olha que gracinha, gente Lavou toda a louça Tá de parabéns, né, meu bem? Olha Aí, ó Falei com ele, ó Que arte de empilhar ele tem, ó Igual eu faço também, de vez em quando É, ficou muito, né É, e aí às vezes eu deixo secar sozinha Tem hora que eu Aí tem hora que eu tô mais animada Eu vou seco e já aguardo Só aí não foi De fato, mas eu que lavei tudo mesmo, viu? É, lavou mesmo Porque tava todo mundo filmando aí Pra falar Ah, ele que lava o meu lado Foi ele que lavou tudo, gente As panelas, tudo as colegas Eu tava lá na sala Conversando com o pessoal Ele tá aqui, ó Lavando tudo Como que elas estão? Minha mãe já ganhou do Paulo Já ganhou da Laura Só ganhou uma vez Ganhou só Só você aqui não ganha? Aham A Laura não ganha nada Tá perdendo a minha mãe Minha mãe Minha mãe é igual criança, gente Minha mãe ama Esse joguinho é um monte de spray, né Enquanto eles tão aqui, ó Brincando O pai ficou sentado nesse cantinho aqui Porque ele tava assistindo a live aqui, ó Do, acho que é tal de Duarte Que ele faz umas artes aí, sabe? Olha que bonito o quadro dele Ele fez desde o início É, riscou tudo e pintou Aí nós tava aqui assistindo É gostoso? Vê, né, vó? Gostou demais, né? A vó tá impressionada aqui, ó Fica bonito demais, né? Olha lá, gente Vocês vê, ó Copo de leite dentro do cesto Com umas folhas Parece que as folhas tá mais secas, sabe? Ele não quis nem ficar na mesa, gente Eu vou sentar nesse cantinho Pra mim poder ver E o negócio é bom demais Ele descansa a mente da gente Você viaja É É O pai gostou bastante Isso aí eu assisto com prazer Então de saída aqui, gente Eu nem mostrei pra vocês Eles falando da feijoada Mas eles falaram que tava muito bom, né? Ficou muito bom Não é porque tava na minha frente Eu sou difícil comer feijoada Meu pai Porque normalmente os feijoados Eu tenho muito sal O feijão fica muito aguado Mas isso aqui dá um ponto, né? E eu fiquei com medo de ficar aguado Porque eu já fiz em cima da hora, né? Mas até que ficou cremosa, né? Ficou grossinha Eu repeti Eu comi aqui Eu fui lá e repeti É, o pai comeu duas vezes Minha mãe comeu três Isso Fazendo um pouco muito arroz Com mais saladinha Cova e feijoada Isso Ficou bom mesmo, né? Muito Então tá aprovado Estão indo, gente Fiz até um cafezinho depois Meu pai ficou assistindo as lives aqui Mas minha avó Vendo os quadros do moço ali Que tava bem bonito Então, gente É isso Depois vocês voltam mais, né? A casa é sua As portas tá sempre abertas, tá? Pra sempre Passear um pouco, né, vó? Muito obrigado pelo carinho Pelo amor Se tem alguém ali que gosta de arte Assista as lives do Duarte Olha o meu pai fazendo merchan aí, ó Gratuito Eu tenho ganhado muitas experiências com as lives dele É, o pai tá gostando E nós tava sentado aqui A gente fica distraindo Porque é gostoso ver, né? É muito detalhezinha Eu não desespero de falar Porque eu já mexo com arte, né? Mas eles também gostaram Que a gente assistiu o rapaz É O povo foi embora E o Ainda continua aqui assistindo Ele gostou mesmo do homem, né? É legal Eu pinto muito O Ainda tá assim Nossa, deu até vontade de aprender a pintar aqui Nossa, realmente, gente Os quadros dele é muito bom E é gostoso de assistir, sabe? A gente vai distraindo Nós ficamos aqui um tempão Agora já vai dar quase meia-noite E aí eu vou finalizar aqui com vocês Tava tudo muito gostoso Aqui a gente tem que receber as visitas aos pouquinhos, né? Fica um pouco sem jeito Porque às vezes não cabe todo mundo no lugar Mas tem um sofá, né? Que aí abrange todo mundo Vocês viram que fica um pouco na mesa Um pouco aqui no sofá Mas assim que é bom, né, gente? Super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau É nóis, que heróis É nóis, que heróis